Olá pessoal, tranquilo? Bom, quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que eu sempre falo sobre a gente aproveitar as nossas habilidades até do cotidiano, coisas que a gente já faz para poder gravar e monetizar, colocar isso aí no YouTube e monetizar de alguma forma. Existem várias formas de monetizar o canal no YouTube, seja com AdSense, seja com vendas de produtos como Afiliado, de produtos da Hotmart, da Monetize, Clickbank e agora tem a Shopee Afiliados. E eu vou te mostrar uma oportunidade que está em alta agora, alta mesmo, muito em alta, é a febre do momento, vamos dizer assim. E se você já faz isso, você pode criar um canal no YouTube agora, inclusive se você ainda não tem um canal no YouTube, tem um link aqui na descrição do curso gratuito do Erivelto para você aprender a criar um canal no YouTube do zero, de graça, isso mesmo, é de graça. É só você baixar o seu curso aí, criar o seu canal e esse daqui é um nicho, e eu vou te mostrar aqui, que é um nicho que está em alta. Todo mundo que está falando disso, está tendo um crescimento muito rápido, muito exponencial nos seus canais. Eu falei já várias vezes sobre isso, utiliza aí uma habilidade que você tem, mesmo que não seja essa que eu vou mostrar, para poder gravar e colocar na internet, porque por mais básico que possa parecer, aquilo que você sabe ou aquilo que você gosta, tem um monte de gente interessada em ver e aprender com você. Eu falo sempre sobre gravar, às vezes fazendo uma comida, fazendo uma sobremesa, enfim, qualquer coisa, vou gravar seu dia a dia, são ótimas oportunidades. Cara, olha esse canal aqui, esse canal aqui se chama Gustavo Danone, e aí eu estava aqui, o YouTube que me sugeriu, eu não conheço essa pessoa, não é um nicho que eu trabalho, nem que eu tenho nada, não faço nada no meu dia a dia sobre isso, mas me chamou muito a atenção. Então dá uma olhada aqui, ele começou a crescer aqui o canal, está vendo? Ele estava tendo aqui 100 inscritos, 100 inscritos, uma média aqui, e aí de uma hora para outra teve 1.200 inscritos, tem aqui outras métricas, aqui é a quantidade de visualizações ganha, em junho ele teve 48 mil visualizações, chegou em julho, teve 58 mil visualizações, cara, quando chegou em agosto, 200 mil visualizações quase, está vendo? Aqui também, a quantidade de inscritos ganha, ele vinha ganhando aqui, está vendo? Olha, 300, 300, está vendo? 300, aí subiu um pouco aqui, quando chegou aqui, em agosto, 900 inscritos. Então isso aqui me chamou muito a atenção, eu comecei a olhar rápido aqui esse canal, ele mostra aqui os ganhos, eu não gosto muito de olhar essa parte de ganhos aqui, porque essa parte de ganhos aqui do Social Blade, ele é muito vago, tem uma margem muito grande, mas ele mostra aqui mais ou menos os ganhos desse canal, pela minha experiência aqui, pode ser que ele esteja fazendo aí uns 300, 400 dólares por mês, entre 200 e 500 dólares por mês, vamos colocar essa margem aqui, já é mais ou menos uns 2 mil reais por mês. E aí, qual que é esse canal? Vou te mostrar o canal e te mostrar qual que é o nicho que ele está falando. Cara, eu já falei aqui sobre essa oportunidade de criar um canal, vou falar sobre Copa do Mundo, e aí ele está falando aqui sobre as figurinhas da Copa, principalmente. E aí, se você vir aqui, o canal é esse aqui, Gustavo Danone, eu nem sou inscrito, eu ainda não conhecia, não conheço essa pessoa aqui, mas como o YouTube me sugeriu, me sugeriu até um vídeo aqui, esse vídeo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, quer ver? Está com 70 mil visualizações, tá? Tem um vídeo aqui com 70 mil visualizações, nós vamos achar aqui, aqui, vídeo com 70 mil visualizações, sabe? De figurinhas, e nem a figurinha, pelo jeito, eu acho que nem a figurinha da Copa. Mas como ele está falando de figurinha, então, tudo quanto é coisa que ele faz de figurinha, abrindo figurinhas, está vendo? E aí, ele começa a ter muitas visualizações, tudo que ele fala de figurinhas, está vendo? Tem muitas visualizações, você pode olhar aqui, ele fez um vídeo aqui, últimos Iron Studios, 245 visualizações, está vendo? Depois ele fez um de figurinha, 5 mil praticamente visualizações. Figurinha aqui, palavra-chave, 3 mil, está vendo? Figurinha, 11 mil, figurinha, 18 mil, está vendo? E aí, ele fala de uma outra coisa aqui, até fala de Copa, mas tem menos visualizações, está vendo? Então, você percebe que assim, o YouTube já percebeu, Panini, que é o que fabrica figurinhas, mil, está vendo? Tudo que ele fala de figurinha, tem muito mais visualizações aqui, 1.800 visualizações, quando ele não fala, 183. O YouTube, ele já percebeu, que essa pessoa que está nichada, está falando sobre esse negócio de abertura de figurinha, essas coisas, e são coisas que as pessoas estão procurando agora. Então, qual que é a oportunidade que eu quero trazer aqui? De repente, você está aí, comprando figurinha, você é um colecionador, você gosta dessa época aqui da Copa, de trocar figurinha e tal, você pode simplesmente gravar, às vezes você está fazendo ali, gravando, trocando figurinha com os amigos, às vezes você até grava, manda no grupo do WhatsApp, olha aqui a figurinha que eu tirei agora, olha essa daqui que é rara, que eu consegui. Então, você pode simplesmente ligar a câmera, olha que oportunidade, você pode simplesmente ligar a câmera, gravar o que você já faz e colocar no YouTube, porque tem gente querendo ver, tem muita gente curiosa, querendo saber essas figuras, eu não sei porque eu não estou colecionando, eu não participo disso, esse nicho de mercado eu não conheço, mas eu tenho certeza que tem muita gente procurando figurinhas, tem algumas figurinhas raras, porque sempre foi assim. Eu vou dar até um exemplo para você aqui, aqui próximo da minha casa, o cara montou uma tenda, já faz algumas semanas, e colocou lá um banner lá assim, falando sobre figurinhas, eu não sabia nem o que era, e ele ficava sozinho ali, então assim, ele foi insistindo, é como se fosse um canal no YouTube. Cara, agora eu passo ali embaixo, aqui é pertinho da minha casa, aqui 200 metros, toda hora tem gente lá na banquinha dele, comprando, acho que vendendo, trocando, alguma coisa assim, e assim, é um negócio que quanto mais se aproximar da Copa, mais vai bombar. Então isso aí é uma oportunidade gigantesca agora nesse momento. E aí você fala assim, mas será que dá tempo de eu monetizar até a Copa? Monetizar com a AdSense, pode ser, porque se você começar a postar vídeos, e começar a viralizar que nem desse rapaz que está acontecendo, você pode até monetizar com a AdSense, depois você continua falando de futebol, de alguma coisa assim, ou de, sei lá, se você gosta de coisas geek, eu não sei, de coisas nerds, você pode continuar um canal desse para falar sobre essas coisas. Mas olha aqui, na Shopee, Na Shopee aqui, tem vários anúncios aqui de figurinhas, então você pode, por exemplo, vir aqui, criar um link dessa URL aqui, e divulgar esses produtos aqui. Olha o tanto de gente que tem vendendo figurinha aqui. Todo mundo vende, 154, 47, 110, está vendo? Muita gente vendendo aqui, e aí você pode divulgar o link dessa página aqui, e aí você vai vender figurinhas e ganhar comissões. Se você não sabe como é que faz para cadastrar na Shopee, como é que você faz para ganhar dinheiro como afiliado da Shopee, tem uma playlist que eu sempre deixo aqui na descrição, tem um link aqui abaixo, para você aprender a ganhar dinheiro na Shopee. Eu vou deixar também o link aqui abaixo do meu site, onde tem mais vídeos do canal, onde eu falo sobre essa parte de criação de vídeos, vídeos review, como é que você faz para criar vídeos aqui da Shopee, tem um link do site aqui, lembra que eu estou embedando todos os vídeos, colocando lá dentro, então o meu site virou como se fosse uma playlist também, uma playlist do meu canal. Então eu queria trazer essa oportunidade aqui, é muito simples, inclusive eu vi aqui, deixa eu mostrar aqui rapidinho, deixa eu ver se eu acho aqui, eu vi aqui que tem algumas pessoas que tem vídeos, então você pode pegar vídeos da própria Shopee aqui, para poder divulgar, caso você não queira montar um canal específico mostrando no seu rosto, eu não vou achar agora, mas tem anúncios aqui que tem vídeos, puxa vida, eu tinha visto um agora há pouco aqui, que tem um videozinho aqui do cara mostrando as figurinhas, está fabricando figurinhas, mas enfim, na playlist que tem aqui na descrição, você consegue ver como é que você faz para baixar vídeos aqui, criar vídeos utilizando conteúdos da própria Shopee aqui, tá bom? Isso aí é só para trazer essa oportunidade, muito simples, muito fácil de fazer, muito rápido, que é algo que talvez você já tenha aí, aí você pode estar perdendo tempo, poderia estar ganhando dinheiro através do YouTube, com habilidade que você já tem, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.